Música Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino, creio no vosso amor para comigo. Que o Senhor seja sempre benévolo para com todos nós. Bem-vindo, bem-vinda, telespectador que me acompanha nesse momento de oração da noite aí pela TV Brasil, na Rede Brasil de Televisão. Você que me acompanha pelo meu canal do YouTube e do Facebook, bem-vindo, bem-vinda. Muito obrigado pela sua comunhão comigo, tá bom? Que essa oração da noite traga bênçãos e graças hoje, dia 12 de fevereiro, nessa segunda-feira. Que a sua semana seja muito abençoada, muito abençoada mesmo, viu? E nesse feriadão, né, emendado aí, nos aproximando da quarta-feira de cinzas. Vamos já preparando o nosso coração para a quaresma que se aproxima e para esse dia santo, depois de amanhã. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha aí pelo YouTube, pelo Facebook, curta o vídeo, por favor. Compartilhe-o com outras pessoas. Deixe os seus comentários, suas orações, suas intenções. E se você não se inscreveu, inscreva-se lá no meu canal das redes sociais. Tanto no Instagram, você que não conhece também, basta colocar lá, Padre Robson de Oliveira, Vida Plena. Você encontra o meu canal do YouTube, Padre Robson Oliveira. Lá no Facebook e no Instagram, você também encontra meus canais sociais, tá bom? Você que está me acompanhando também pela TV, você que me acompanha nas redes sociais, entre em nosso site, cadastre-se lá na obra de Cristo, eu te peço. Quero lhe enviar uma carta evangelizadora em breve, muito em breve, tá bom? E deixe ali também suas intenções, também o seu testemunho da graça já operada em Cristo, na sua vida, pelo Pai Eterno. Tá bom? www.obradecristo.com.br Faça lá o seu cadastro, por favor, tá bom? Se quiser também, pode nos ligar nesse número que está aparecendo aí, 0-11-3509-8500. Depois eu vou falar novamente, tá? Você anota direitinho, ligue para nós ou entre em nosso site e venha participar dessa obra de Cristo, que é a obra do amor do Divino Pai Eterno. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Hoje eu quero rezar com você o Salmo 13. Hoje, dia 12, eu rezo com você o Salmo 13. Tá bom, confiança no amor de Deus. Acompanhe com muita fé no seu coração. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém, um Salmo muito bonito. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Alguém que está passando por uma dificuldade, por um lamento, e aqui apresenta o seu lamento, mas renova-se na confiança que tem no Senhor. Cantando hinos, porque nós devemos louvar até na dor e no sofrimento. Vamos iniciar com muita fé, inspirados nesse Salmo de confiança no Senhor, no amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Só lembrando a você ainda, meu querido, minha querida, prepare a sua água, porque daqui a pouco nós vamos juntos abençoá-la. Coloque aí na frente do seu televisor, do seu smartphone, do seu PC, do seu computador, do laptop, tá bom? E vamos abençoá-la daqui a pouco. E agora vamos ouvir a palavra do Senhor e o que ela tem a nos dizer para nós, hoje, dia 12 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos 8, de 11 a 13. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam saber e conseguir alguma prova contra Ele, por isso pediram que Ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse, Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade, nenhum milagre será feito a essas pessoas. Então Jesus foi embora, Ele subiu no barco e voltou para o lago leste e se foi. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, é muito comum, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas peçam um sinal ao Senhor, um sinal, seja em alguma atividade do tempo, ou mesmo algum sinal na própria vida dela, para que reconheçam que realmente Deus está do lado delas. É muito comum e essa tentação, naquele tempo já acontecia, imagine nos tempos de hoje, onde as pessoas são tão céticas, só acreditam naquilo que vêem. As pessoas tendem hoje a acreditar naquilo que elas podem sentir, tocar, ver. e Jesus vai nos dizer claramente que Ele é o grande sinal, o sinal de Deus, o sinal do Senhor Deus, da misericórdia divina para todos nós. É muito comum hoje nós vermos pessoas que querem o sinal do céu, principalmente para que se acalme, para que tenham esperanças, para as inquietações que elas possuem no coração, na vida, e isso, meu irmão e minha irmã, nós sabemos muito bem, isso prova falta de confiança em Deus, na sua palavra, isso prova claramente falta de fé, ou uma fé ainda não evangelizada, de acordo com Deus. Apesar de que o Senhor esteja sempre nos dando sinais, e sinais muito concretos em nossa vida, nós acabamos esperando por coisas extraordinárias, para que realmente nós possamos crer, para que realmente nós possamos saber que o Senhor está do nosso lado, ou estar conosco. Eu não digo todas as pessoas, mas a grande maioria das pessoas esperam sinais para acreditar, mas não se abrem para os sinais do dia a dia da vida. Nós não sabemos distinguir o tempo em que as pessoas, sim, vivem as grandezas de Deus. Nós não sabemos distinguir o momento em que as pessoas vivem a grandeza de Deus, e os sinais de Deus vão se manifestando através do próprio Espírito Santo que age em nossas vidas. E por isso, essa falta de confiança, essa falta de fé no Senhor, essa necessidade dessa segurança palpável, essa certeza que nós precisamos ter, que vamos ter sucesso, que Deus está intervindo, que as coisas estão acontecendo com a intervenção divina, faz com que nós sejamos menores, pequenos, muito frágeis em nossa vida e nosso segmento cristão. O Senhor veio definitivamente cortar, fazer uma cisão desse costume que muitas vezes eles tinham naquela época, e as pessoas hoje também possuem, de que só vão acreditar se algum sinal acontecer, algo visível. Por isso eles pediam um milagre, para que Jesus fizesse um milagre, e assim eles pudessem acreditar que Ele vinha de Deus. quem crê em Jesus, minha irmã e minha irmã, não precisa de nenhum sinal. Não precisa de nenhuma manifestação extraordinária para assumir de fato na própria vida suas promessas como que verdadeiras. A sua palavra já é o motivo para que nós permaneçamos firmes na fé. Aquilo que o Evangelho nos dá já é motivo suficiente para que nós estejamos firmes em nossa crença, certos da sua presença, da sua infinita e divina misericórdia em nossas vidas. Acabamos com essa atitude de pedir sinais muitas vezes, ou de querer que o Senhor realize sinais, acabamos demonstrando é desrespeito a Deus. Estamos é tentando o Senhor. Não percebemos as marcas que Ele tem deixado em nossas vidas como sinais de fé o tempo todo. E mesmo que não sejam coisas extraordinárias, nós podemos entender sinais da presença, da intervenção divina. E você que crê no Senhor, você sabe muito bem disso. O Senhor todo o tempo está com você. E olha, para nós que cremos, a cruz de Cristo é o sinal. A palavra do Senhor é prova fiel do seu amor por mim, por você. O Espírito Santo que Ele nos enviou é o motivador da nossa fé. O Senhor vive deixando sinais em nossa vida e nós não sabemos enxergá-los muitas vezes. Por isso, Jesus, Ele também dá um suspiro profundo para muitas pessoas da atualidade, do nosso tempo hoje. Por que é que vocês pedem um sinal? Ele pergunta isso para nós todos. Por que é que vocês querem sinais? O grande sinal de Deus, meu irmão, para todos nós, é Ele mesmo, Jesus, que veio como enviado de Deus Pai, do Pai Eterno, para nos dar vida, para nos constituir em santidade, para nos dar a filiação divina, para nos revelar a face amorosa do Divino Pai Eterno. Por isso, confiar no Senhor. Não preciso de sinais para isso. O sinal do amor de Deus na minha vida são os livramentos, proteções, os pequenos atos de grandeza que o Senhor me concede. E eu posso dizer até que um grande sinal de Deus na sua vida é a sua própria existência. É a sua força, é a sua coragem para enfrentar problemas. É a sua capacidade de discernir entre o bem e o mal e seguir o bem. É Deus que te orienta para o caminho certo quando existem propostas de caminho errado na sua vida. É Ele que te consola na hora da sua dor. São sinais de Deus. E Ele os dá todo o tempo a sua vida. Jesus mesmo já disse noutra passagem de outro evangelho, seguindo essa mesma linha dessa pergunta que os fariseus fizeram a Ele, pedindo um sinal para que acreditassem que Ele era filho de Deus. Um milagre? Jesus vai dizer vocês não terão sinal nenhum. O único sinal que será dado a vocês é o de Jonas. Jonas que ficou três dias na baleia, assim como ele ficou três dias no ventre de uma baleia, assim também o filho do homem ficará três dias no seio da terra, no ventre da terra. e depois, assim como o Jonas foi colocado na praia, também o Senhor ressuscitará para a honra e glória de Deus Pai. Vamos sempre renovar a nossa fé, pedindo ao Senhor que ilumine nossos corações e para que nós tenhamos essa sensibilidade de perceber como Ele age desde as pequenas às grandes coisas em nossas vidas. não sejamos incrédulos, não sejamos pessoas céticas, ou seja, que só acreditam no que veem, no que podem tocar, mas tenhamos fé, confiança, entregamos nossa vida ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com todas as nossas energias. E o Senhor sempre, e haverá momentos, tenha certeza disso, haverá momentos em que o Senhor vai agir de forma extraordinária na sua vida, mas nunca tente o Senhor pedindo que Ele prove a sua existência, que Ele prove o seu poder, que Ele prove que é Deus. Que o Senhor esteja sempre conosco e nos faça dignos de suas promessas maravilhosas. Que assim seja. Amém. E vamos com muita fé rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, eis a que a serva do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezando, agradecendo, bem dizendo. Vamos apresentar as nossas intenções diante do Senhor, aquelas que você me enviou pelo site, aquelas que você me enviou pelas redes sociais, aí nos comentários. Você que pediu orações, fez intercessões. É muito importante entender que quando eu recebo essas intenções ali no site, obradecristo.com.br ou mesmo nas redes sociais, nós passamos elas por papel e corto direitinho cada intenção, cada pedido e coloco aqui nessa urna para que sejam abençoados. Então vamos apresentar essas intenções agora com muita fé diante do Senhor. Reze comigo, reforce a minha prece também nesse momento, pedindo ao Senhor graças e benefícios temporais e espirituais que nós precisamos para a nossa vida. Vamos juntos rezar? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor nosso Deus, eterno e misericordioso, vós que nos atendeis quando confiantes vos pedimos, olhai, Senhor, por todos esses pedidos, orações, também as preces que agora estão sendo apresentadas diante de vós, deste meu irmão, desta minha irmã que agora me acompanha com fé. olhai, Senhor, cada necessidade, cada intercessão. Olhai, Senhor, por essas necessidades urgentes deste meu irmão, desta minha irmã. Olhai pela saúde deste que está enfermo, deste meu irmão, minha irmã que está com depressão. Olhai, Senhor, esse pedido de livramento, de solução de problemas. Olhai, Senhor, para este, por quem pedimos agora, que precisa de se libertar de um vício ou de uma conduta que não vos agrada. Olhai, Senhor, nossa oração. Nós confiamos em vós e nós vos pedimos com todo o nosso coração e fé que possais oferecer a vossa misericórdia e a vossa graça a estes que vos pedem que solicitaram orações que manifestam necessidades diante do Senhor. Isso vos pedimos em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, em Maria Santíssima e na proteção de todos os anjos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos também apresentar a nossa água ao Senhor com muita fé, humildade no coração e vamos pedir que ela seja um veículo da graça beneficente do Senhor na sua vida. Se você não a tem, reforce a nossa prece assim mesmo, tá bom? Se você a tem, aí diante do seu televisor, do seu smartphone, do seu computador, estenda a mão sobre ela, coloque a mão no seu coração e acompanhe a minha prece. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra. Senhor Deus do Universo, sois um Deus de infinita misericórdia. Vós, que sois a fonte e origem de toda a vida ao Divino Pai Eterno, nós vos pedimos por esta água que este meu irmão, esta minha irmã, agora vos apresenta, para que assim ela sendo abençoada pela vossa bondade, Senhor, nesse momento orante, possamos alcançar o perdão de nossos pecados, a proteção da vossa graça e toda a proteção necessária contra doenças e ciladas inimigas. Concedei, Pai Eterno, por vossa infinita bondade e misericórdia que jorrem sempre para nós as águas da bênção e da salvação e assim nos aproximemos de vós, buscando sempre um coração mais puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem, por ela forem aspergidos, também os ambientes onde ela tocar recebam as graças necessárias com bênçãos sobre bênçãos. Isso vos pedimos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos beber juntos nossa água, agora abençoada, e ao mesmo tempo fazer a nossa prece espontaneamente. Amém. 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 E ainda rezamos Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão, da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, São José, São Miguel Arcanjo, e todos os anjos e santos do céu, desça sobre você suas necessidades, suas intenções, seus pedidos, suas intercessões. A bênção de Deus, misericordioso. Ele que é Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja sempre operante na sua vida, meu irmão. Minha irmã, muito obrigado por me acompanhar nessa oração da noite de hoje. Agradeço muito a sua presença. Agradeço muito a sua fé. A sua fé no Senhor que realiza em nós muitas boas obras. Obrigado a você que me acompanha aí pelo meu canal social do YouTube, do Facebook. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se aí. curta esse vídeo, compartilhe, tá bom? E deixe as suas intenções aí nos comentários. Eu quero rezar por você trazendo pra cá pra nossa urna de intenções, tá bom? E você que me acompanha pela Rede Brasil, esteja junto conosco sempre e visite o meu site, tá? www.obradecristo.com.br Faça o seu cadastro ali, venha participar dessa obra de evangelização e também aproveite pra acender a sua velinha da fé com suas orações e intenções, tá bem? Deixe ali seus comentários e fale-me também de como Deus operou graças na sua vida. Oportunamente, nós estaremos lendo esses testemunhos, essas apresentações da graça de Deus pra que todos nós possamos ainda mais nos incentivar na fé, no amor e na confiança que temos no Senhor. Escreva mesmo, viu? Olha, meu irmão e minha irmã, você que está no site, você que me acompanha pela rede social, você que me acompanha aí pela TV, faça parte dessa obra de evangelização, a obra de Cristo, entre em contato conosco lá, tá bom? Você pode também nos ligar no telefone que está aparecendo aí, 0 operadora 11 3509 8500 e fazer também o seu cadastro, tá bom? Deus te abençoe muito, que o Senhor esteja sempre na sua vida e vamos realizar a obra de Cristo com o coração sempre aberto, generoso, bondoso, confiante de que o Senhor realiza a sua obra em nossas vidas. Fique em paz e que o Senhor sempre mais te acompanhe. Graças a Deus. Amém.